Música Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um Tirando de Ouvido, o programa mais sensacional em que nós tiramos uma busca de ouvido, esse nome é sensacional, eu acho muito bom esse nome porque é muito auto-explicativo, Tirando de Ouvido Não precisa falar muita coisa Então é isso que a gente faz, a gente tira uma busca de ouvido A gente quem? Eu, Pedro Lopes, Mariana Soter, Raul Mendes, Leandro Ferreira e Lucas Uch E obviamente você que já conhece o programa, já dá o like que você sabe que você vai gostar e deixa nos comentários aí a música que você gostaria de ouvir aqui muito em breve e o Denis vai pinçar algumas dessas músicas Então vamos lá, vamos ver Ah, não, antes de lá, antes de lá A gente não tem que fazer merchan Antes de lá vem o sol É, exato Então antes de lá A gente não tem que falar do nosso programa número 100? O programa número 100? Existe isso? Inclusive, não sei se você percebeu, mas a gente passou por uma alteração no horário aí Sim, verdade Ah, conte-me mais sobre isso Porque normalmente sai meio-dia, né? Mas a nossa audiência, você que nos assiste, consome mais depois das 18 horas Você pediu e a gente te ouviu Exatamente Nem pediu, o Raul adivinhou, já sabia o que era isso Adivinhei, eu tenho uma clara evidência absurda Muito bom E é isso Só que o mais importante é que pode ser um indicativo do programa número 100, né? A gente ter mudado de horário Eu vi isso em um outro programa que é pra galera deixar ideias, é isso? É pra deixar ideias Sim Colocar aí nos comentários o que você quer ver no programa 100 A música que você quer Pode ser um programa de 100 minutos? O jogo que você quer? Pode ser um jogo Brincadeira, a gente pode trocar aqui os instrumentos Não peçam isso, por favor Peçam isso Peçam máquina de churros Nada melhor do que uma máquina de churros Eu quero saber de onde você tira essa ideia Mano, imagina a gente tirando a música aqui Comendo um churros Um chocolate com doce de leite e o cramelo por cima Nossa, hein Um gergelim assim Nossa, peraí que eu quase churrei aqui Ganhou a gente Bom, bom, calma lá Antes da gente ir pro churros, então vamos pra música Bora Opa Já gostei Gente, deixa eu tocar, calma Aí sim, hein Acorda Pedrinho Muito bom Acorda Pedrinho Acorda Pedrinho Acorda Pedrinho De quem que é Acorda Pedrinho? É, filhos... Dionísio Jovem Dionísio Jovem Dionísio Inclusive o clipe A gente já fez o TDA do Jovem Dionísio? Não, acho que não É a primeira vez que estou ouvindo esse nome na minha vida Acorda Pedrinho, Jovem Dionísio Aliás, o nome... Dionísio não é jovem, né? É, tem essa questão É, mas o clipe é muito a minha infância, mano Infância não, a minha adolescência Sei lá, lembranças assim da... Memories Esse groove misturado com funk carioca aqui, vamos ver Já gostei, já peguei A noite foi longa Longa Vamos lá Vai, Michael Acorda Pedrinho Muito bom! Caramba, legal essa música Eu só conheço o Acorda Pedrinho Porque você rola, né? A rede social... Porque você precisava de uma música Pra poder zoar Você vai scrollando a rede social É, Acorda Pedrinho A próxima, Acorda Pedrinho A próxima, Acorda Pedrinho E ficou muito antigo Precisa de uma nova É, conheço Vocês viram que nesse refrão Não tem nada demais aqui na voz Eu já puxei Porque não tem muita coisa pra falar mesmo Eles que vão ficar falando E enfim, vocês sabem como é que é, né gente? Na verdade, a gente também Mas assim Legal porque É uma boa música pra começar a estudar canto, né? A gente não tem muito Não tem uma grande extensão, né? É legal Não tem grandes saltos Não tem, é legal Ele usa oitavada A voz na hora do refrão E assim Tem várias vozes cantando essa oitava E várias vozes cantando oitava abaixo E aí dá essa Deixa o som mais gordinho, assim, né? Se você for tentar gravar em casa, por exemplo E fazer uma voz embaixo e outra voz em cima Ficar completamente diferente dessa sonoridade que tá aí, né? Então, enfim Presta atenção que você escuta todo mundo cantando Mas é bastante voz modal mesmo Voz de fala Bem articulada Captação pertinho Voz na frente Enfim Simplão E legal O arranjo também É Com bastante acontecimento, né? Então, vira e mexe Tem alguma coisinha O baixo entra, o baixo sai É, o bumbo Então, vira e mexe Tem alguma coisa acontecendo Que é, acho que a forma mais natural do pop ali, né? De a gente fazer as coisas mudarem Eu achei curioso que eu não ouvi muito as transições Então, justamente, as coisas são bem secas, né? As mudanças são bem secas de uma pra outra Que eu acho que também tem sido uma tendência Não tão comum, acho que nas músicas que a gente ouvia antes Não parece aquelas músicas que são... Não parece que é uma música que foi composta com a banda Parece que ela foi composta no programa, né? É, bem produção mesmo É, bem produção mesmo Pra você ter esses momentos de entra, sai, aqui, termina, né? Tipo, essas sessõezinhas, assim Agora, de harmonia, estamos em si menor, é isso? Si menor, ré, mi menor, sol Isso aí É, isso aí Com uma passagemzinha pelo faça tenida aqui no... Eu acho Mas na introdução tem algo... É diferente, não é? Na introdução não tem uma coisa Ah, não, é a mesma coisa Ah, então é a mesma coisa Mas tem uma passagem mesmo que o Leandro falou Que eu não lembro Que ele tá no sol e vai pro faça tenida menor Vamos procurar ela depois aqui Ela deve aparecer de novo Eu gosto dessa batida aqui Aí, ó O legal, ó Guitaristas, meus amores Essa música foi feita pra você Isso é verdade Brilha Parece Só tem guitarra É, aparece bastante Mas ele tem várias coisas legais Que é o lance do Cajete que eu falei no começo Não sei se vai sair na edição aí Mas... São um, dois, três, quatro acordes Então você pode brincar com isso Você pode fazer si menor aqui Né, por exemplo, no começo ele faz o si aqui O ré aqui Mi e o sol Depois ele muda um pouco Faz o si menor O mi ele faz aqui, ó Então abusa do Cajete Sobreposições Se você não sabe nada disso O musicodote.com.br Por favor Vem estudar com a gente Uma coisa legal Uma coisa legal sobre o baixo É essa oitavada, né Essa ideia de seguir A rítmica Com o baixo também Fazendo oitava, né Que ele fica do Até lembra o comecinho Daquela da doa limpa É, foi isso que eu ia falar É a mesma cadência Um encadeamento É, essa ideia de... Que timbre, hein Bonito esse timbre aí Pô, valeu É, são os dedos mágicos de Lema É, é só comprar o baixo que vende Se ele vem e pronto Um hold ele também Ó, tem no grave agora Ele fez o... E a matéria? Cadê? Vamos fazer Clébis para ela Agora vai virar moda Nossa, que legal Esse longa, não só esse final Mas todo esse longa aí Dá pra gente ouvir outras vozes aí no meio Então, além de ter A voz principal, essa oitava Tem alguém cantando lá no Submundo Lá no gravão E Como tá bem timbrado, né? Tá super timbradinho Como será que eles fazem essa música ao vivo? É do jeito que a gente vai fazer no final, provavelmente Não, mas aqui no final Se é do jeito que a gente vai fazer no final Eu acho que eles deviam cantar junto Você não acha, não? Eu acho que eles cantam junto Então você pode cantar junto Só falar longa, longa Fazer o refinal inteiro Tem uns lances na música, assim Você devia cantar junto Não sei, não Tem uns lances na letra Que Algumas coisas Porque o clipe Você assiste assim Claramente é uma referência Aos anos 80, 90 Assim Do Boteco Assistam depois E tem alguns bordões Não é bordão a palavra certa Assim Dos anos 90 Assim Tem uma parte que lembra muito a música do Vini Mexe a cadeira Sei Tem algumas passagens que trazem Fazem referência É, é uma semiótica Mas é referência Mas é referência ou é literal, assim, citação? Eu não sei Essa que é a questão É, tem alguma coisa pra mim que fica no ar Que me dá a impressão de que essa música Ela é feita pra você achar engraçado Eu não consegui entender a letra ainda Fora a parte do Acorda Pedrinho Eu pensei que era zoeira Mas é engraçado, eu não sei porquê Não sei mais onde ir Já que a noite foi longa Mas é um jeito de cantar também É, então tem uma coisa ali Parece muito despojado Exato Isso, exato Lembra, tem essa vibe anos 90 mesmo Eu tenho a impressão de que De música ser feita pra rir, né? O clipe é muito legal, mano Então Eu tenho a impressão de que a música Foi feita pro clipe, parece Eu acho que não Foi feita pro vídeo Eu acho que não, não sei Mas a gente sempre conversa sobre isso Não que eu tenha visto o vídeo, né? Inclusive faz muito tempo Até que a gente gravou um podcast Não sei se você lembra, Pedro Faz muito tempo Com Com o pessoal da Alura Com o Paulo Com o Gabriel Falando sobre como a música Se apoia muito mais hoje No visual No vídeo Sim, sim É Não sei se é o caso dessa Que o Lucas falou ou tal Mas o vídeo é perfeitamente Faz total sentido A letra Quando você assiste o O clipe Então a pergunta é Quem veio antes? É isso? Se você aí Sabe a resposta Você que é fã Escreve aí nos comentários A galera do Jovem Dio Por favor O Jovem Dionísio é uma banda Então Não é uma pessoa Ah, não é o cantor Tá Boa Dionísio não é nada jovem Deixa eu voltar aqui um pouquinho Vamos seguir então Olha que guitarrinha legal Aqui eu posso falar um detalhe também É super simples Toto Eu acho que uma das coisas Que quem está começando Às vezes tem dificuldade Por que quando eu toco os acordes Eu toco o acorde que está na cifra E não soa a mesma coisa Tem o lance de voicing Que aqui é super básico Mas que funciona Então Faz toda a diferença Então Não é simplesmente Ah É um C menor É um Ré Então eu toco em qualquer lugar Não Você tem que realmente pensar As notas da ponta em especial Para onde elas estão caminhando Para você criar meio que uma melodia E aqui fica bem interessante Que eles começam com o C menor Na segunda inversão Daí Esse acorde Estava me confundindo no começo Porque eu estava ouvindo Um fácil sem menor Só que é com baixo em Ré Então é um Ré com sétima maior Na verdade Tudo em sobreposições Crianças E o Mi menor aqui Então O C menor na segunda inversão O Ré com sétima maior Daí a pontinha fica no Dó sustenido E o Mi menor também Sem inverter Então é essa Parece bobeira Mas Só é melodiazinha né Se eu trocar a inversão Eu vou para outro lugar Vira outra coisa Então cada uma dessas Vai gerar uma sonoridade diferente No arranjo E faz tudo diferente Se isso não vale no like Muito bom Desconheço O que que valeria? O que que valeria? Acorda Pedrinho Vamos tocar Vamos lá Vai lá Pedrinho tá Pedrinho acordou Só porque eu falei Que não tinha nenhuma virada Nada Olha lá Mas é a segunda vez Já que acontece a virada Eu não tinha reparado Gênesis Gênesis Qual vai Você tem uma coisa Nossa Trauma Eu gravei pra rádio Por muitos anos E alguns Agora eu vou contar uma coisa Que talvez você não saiba Tem Não é que assim Tem Tem Algumas versões Que as rádios faziam Algumas rádios populares faziam Que era pra ficar exclusiva Falavam que era versões ao vivo Ao vivo Versão ao vivo Da rádio X Né E esse ao vivo Na real Era um ao vivo meio fake O que acontecia É que as vezes O artista O artista Tava lá com a banda No estúdio Com a gente Lá na rádio Colocava tudo depois A galera A ambiência E ficava Né Gravar Voz de galera É muito legal Porque você acha que é qualquer coisa É só você ir lá Ficar falando E não Nunca é qualquer coisa Nada Nunca é Você tem níveis De De beat Mesmo Então primeiro tem que gravar Bagunça De gente falando grave Depois médio Depois espirrar Depois canta Todo mundo cantar junto E aí vira Uma massa É muito legal A verdade é que nada é verdade Nesse mundo E aí Pois é Pois é E eu fiz Mentira Só na TV E é legal Porque o que tá rolando aqui Que tá o Dom Dom Digidi Você percebe que ele não tem Muita altura definida Ele é meio que um É O pessoal gritando É exatamente isso no clipe Tá Olha como é A terceira vez que ele fala Desse clipe Eu vou ter que assistir Aí você vê que eles estão Eles estão falando Esse Dom Digidi Aí Tipo em regiões diferentes Pra parecer que a galera Pulando E é qualquer coisa Mas não é qualquer coisa Claramente Entendeu É de propósito Se bobear Foi mais difícil gravar isso Do que se tivesse todo mundo Cantando igual Diz pra gente aí Foi difícil Mas eu acho que puxa Esse final aqui Fica muito nítido Isso que o Lucas tava falando De que é uma música Pra ter um ar cômico Né Que é pra Tipo todo mundo na balada Zoando E tal Então é um outro estilo De música De fato Mó vibe Mó vibe Pode estar triste E ouvir essa música Vai curtir Vamos terminar Tem 20 segundinhos Tem uns negócios De guitarra solta Assim né Quase lunga né Tem uns negócios De guitarra solta Assim tipo Tem Do nada E tem um tecladinho Também bem de boa Que ele faz um Ele faz o acorde Só que daí tem que zerar Totalmente o release Que ele morre Assim né Bem Marcadinho Assim Todo Legal Bem legal Gostei Tá louco bicho Quem sabe faz ouvir Eu gostei da música Acho que justamente É uma música Divertida Divertida Não sei se eu viria No meu momento De ouvir música De fato Acho que no carro Na balada Ia ser bem Acho que ela tem Pra mim Tem um lugar específico De galera É da galera De ouvir junto Eu curti Eu gostei Eu gostei Também na fazenda Mas legal E aí O que mais Que vocês tem pra falar Pra nós tocar Ou vocês já querem Já tocar Vamos embora Vamos tocar Então vamos Não sei mais Onde ir Já que A noite foi longa 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 A noite foi Não sei mais Onde ir Já que A noite foi longa Não sei mais Onde ir Já que A noite foi longa Não sei mais Onde ir Já que A noite foi longa 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 A noite foi longa 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 A noite foi A noite foi longa A noite foi longa Amém A noite foi longa Toda a noite foi longa